Fui diretamente na casa desse Acacil, bati lá, tava empregada, falou, ó, seu Acacil tá trabalhando lá no Aeroclube Aí eu peguei o endereço e tal, e fui pro Aeroclube, chegando lá, falei das minhas intenções Aí ele ficou meio assim ressabiado no primeiro momento, mas falou, vamos sair, vamos conversar Aí entrei na picape dele, fomos até um sítio, uma fazenda que ele tinha, tinha até um hangar de um avião lá dentro Que ele gostava bastante dessa parte de aviação, e lá a gente passou uma hora e meia, mais ou menos, conversando Sobre vários aspectos do Dacione Tudo que eu perguntei ele me respondia, inclusive coisas que até as pessoas nem sabem Que existia reuniões com a França, onde ele participava, onde o governo brasileiro trocava figurinha E passado esse momento, eu perguntei se ele tinha alguma coisa, ele falou que não, que não tinha nada E aí a conversa foi meio que se esgotando E eu queria guardar um flagrante daquele encontro, que pra mim era histórico Uma pessoa que trabalhou pela aeronáutica, embora fosse civil, era um cara da inteligência Mas que trabalhou pesquisando OVNIs de forma oficial Não era nem oficiosa, era oficial pela aeronáutica E aí eu falei pra ele, fiz a seguinte proposta Pô, a gente poderia tirar uma foto ali no hangar com o avião, ficaria bonito pra mim Aí ele olhou pra mim bem bravo e falou assim Não e nossa conversa encerra aqui Aí pesou, né, pesou Eu falei pra ele, então tá bom, né Fiquei até sem jeito, meio constrangido E aí ele falou pra mim assim, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pra rodoviária, né Acabou o que eu tinha que fazer Ele não tem material, não tem nada Vou pra rodoviária Ele falou, tá bom, eu te levo até lá E aí nisso, eu entrei no carro novamente A gente andou alguns metros Eu mudo e ele calado, né Aquele climão, né Eu falei, falar de OVNI aqui, nem pensar Porque o negócio já é peso Aí comecei a falar de filhos, né Que se ele tinha filhos Ele falou, ah, eu tenho a Cacilzinho, que é a Júnior Aí eu falei, pô, a gente não tem nem criatividade Eu tenho um filho também, o Edson Boaventura Júnior Edson Boaventura Neto, né E meu pai já tinha colocado eu de Edson Boaventura Júnior E aí foi naquele negócio de família, né Então eu fui tipo quebrando um gelo Quando de repente ele vira assim pra mim E fala assim Eu estou me lembrando Aí eu falei Lembrando o que? Ele falou assim Você tem o tempo? Você tá com o tempo? Eu falei, eu tenho todo o tempo do mundo Aí ele falou, então eu vou te levar no lugar Eu falei, tá bom Aí ele desviou Em vez de ir pra rodoviária Onde eu pegaria o ônibus pra voltar pra São Paulo Ele foi pra uma faculdade que era dele Uma faculdade E chegando lá, como era sábado Tinha um vigia numa guarita Ele desceu do carro Falou alguma coisa lá com o carro O cara abriu o portão E a gente entrou pra dentro Do colégio Dessa faculdade dele Aí Ele parou o carro Desceu, fomos até um lugar Que era um ateliê Como ele era desenhista Croquinista, tudo Ele continuava desenhando Então tinha um monte de quadro Um monte de coisa De gente que pinta mesmo Que tem essa aptidão Para as artes E atravessamos esse local Subimos uma escadinha E aí chegamos num local Que tinha um armário baixo Daqueles de correr assim Aí ele puxou assim E tirou umas pastas Um tanto assim de pasta Envelhecida E saiu dali Colocou em cima De uma mesa E eu fiquei parado E aí ele olhou pra mim E falou O que você está esperando Pra mim ver? Ele falou É Aí eu Abri a primeira Posso levar Você deve ter pensado Posso levar Uma mina de ouro Eu abri a primeira A segunda A terceira A quarta E a quinta Eu já estava quase tendo Uma dor de barriga ali Porque eram documentações Oficiais Originais Da aeronáutica Com fotos Com relatórios Com croquis Coloridos E eram todas Do tempo Com slide Da Cione Da Cione Eu trouxe Uma pasta Pelo menos Pra gente ter uma ideia Da veeira Dos documentos Esse aqui é um dos Documentos originais Olha É Esse aqui era Uma das pastas Que é um caso De pouso Que ocorreu Em Santos Então eram relatórios Assim Mas ele te deu O que aconteceu Calma Eu já vou chegar Já estou ansioso Já estou ansioso Ó Fotos De pouso Esse não é do caso Do Lins De pouso Aqui ó Croquis Dos seres Tem do caso Do Lins Tem De Lins A pasta número 0,06 Esse caso também É impressionante Se você quiser comentar Um ponto Podemos comentar também Que é fantástico Então o que aconteceu Dando prosseguimento Ao fato Lá Aí Eu peguei As cinco pastas Olhei Voltei pra pilha Olhei pra ele Muito ousadamente Falei pra ele Assim Acaccio Eu preciso voltar Outra vez aqui Com calma Pra ver Todo este material Porque É muita coisa Não dá Não tem Sabe Não vou ficar ali Também empatando O Acaccio Aí ele falou assim Deixa eu ver Se você é inteligente Olha Me testando Aí né Me testando Aí ele falou assim Aí descemos A escadinha Ele falou assim Ali tem tesoura Tem papelão Tem não sei o que Monte uma caixa Aí eu peguei Vi pelo material Daria pra montar Uma caixa Mas Como ele pediu a caixa Eu falei Vou montar a caixa Mas não caberia Todas as pastas Só que como eu tava Com uma mochilinha Daquela tiracola Eu falei Cabe um pouco ali Um pouco vai na caixa E eu consigo levar tudo Porque Na minha cabeça Ele já vai me dar Aquele negócio É pra mim levar E aí eu montei a caixa Ele falou assim É mas não vai caber tudo Eu falei Vai sim Aí já peguei E fui empiando na mochila Empiei ali E já lacrei tudo Entendeu Já lacrei pra levar Ele falou É ficou bom Aí ele falou Só tá faltando uma coisa Aí foi no armário de novo Pegou uns albinhos de foto Eu pensei que era foto de OVNI Mas não era Era os croquis coloridos Dos casos Cada pasta Tinha lá o desenho E ele tinha feito O desenho com base Na testemunha E depois tirou foto De cada desenho Colorido E aí me deu Esses albinhos Me deu um caderno de desenho Com um recorde de jornal Antigo também Da década de 60 70 Esse ele até fez Fez charminho Ele falou assim Será que eu dou pra você Ou será que eu dou pra um amigo meu Será Eu falei Não dá pra mim Dá pra mim Não será que Dá bom Vou dar pra você Pode Pode levar também Aí ele falou assim E agora Você vai fazer o que Eu falei Rodoviária Antes que ele mude de ideia E aí fui Pra rodoviária Chegando na rodoviária Ele me deu um cartãozinho Dele Falou assim Você não cita meu nome Esquece Que um dia você esteve comigo Se algum dia você Encontrar uma pessoa Tão empolgada Como você E você não quiser mais material Passe pra ela E eu só vou te pedir uma coisa Tem alguns documentos Que pelo grau de sigilo Ainda vão ser desclassificados Então Você espera Até tal ano Aí depois você pode usar Do jeito que você quiser Se quiser Fazer palestra Colocar em livro Aí eu já Já tava matutando Em fazer livro Tanto é que eu já Escrevi um livro Arquivos OVNI Arquivos Militares O caso Ibiúna Que é sobre pousos Que esses militares Da aeronáutica Investigaram Tem esse livro Que eu cheguei a escrever Tem alguns documentos Que a gente publicou Também na revista OVNI Pesquisa 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 Obrigado.